Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? A Pro espera que sim. Estão se cuidando direitinho em casa? Muito bem! Continue se cuidando, tá, crianças? Logo, logo estaremos bem juntinhos brincando. Isso mesmo! Eu sou a Pro Edivênia do Instituto Anjo Solidário e José Algodão Doce. E aí? Vamos para mais uma historinha hoje juntinho com a Pro? Hoje a Pro trouxe uma historinha bem legal e divertida para nós brincar. Que tal? Hein, crianças? Hoje a Pro vai contar a historinha do elefantinho assustado. Isso mesmo, crianças! Em uma floresta muito distante, havia um elefantinho muito assustado, crianças. Isso mesmo! A mamãe teve um elefantinho e ele era muito assustado. Tinha medo de tudo, crianças. Isso mesmo! Tinha medo de água, de vento, de trovão. Tinha medo até de tomar banho. Isso mesmo, crianças! Ele era um elefantinho muito, 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 muito assustado. Ele chorava tanto, pois ele tinha tanto medo. E quando chovia, crianças, ele se escondia até debaixo da cama. Isso mesmo, debaixo da cama, crianças! Nossa, que elefantinho mais assustado, hein? E aí, ele se escondia debaixo da cama, ficava lá quietinho ou ia para o colinho da mamãe. Mas ele tinha medo mesmo, crianças. Era sabe de que bichinho? De rato, crianças! Ele tinha medo de rato. Ele tinha pavor a rato, crianças. Isso mesmo! Ele não podia ver um ratinho que ele já corria para o mato para se esconder. Ele tinha pavor, morria de medo. Saia gritando, feito um louco, crianças! Pensa num elefantinho assustado. Isso mesmo, crianças! Ele era o único elefantinho da família que nasceu assim, todo assustado. Esse elefante, hein? Coitadinho do elefantinho! Só que a Pro trouxe uma musiquinha também para a gente brincar. Vamos lá? É assim, ó. Vamos lá brincar com a Pro. Gigante, pesado Tem um nariz que mais parece um chavaês Enormes orelhas A prazer vão dar-se um tremendo barrigão Mas quando ele vê um rato O elefante corre pro mato Com medo, assustado e gritando Assim Socorro, socorro Tem um monstro querendo me pegar Socorro De nada Fica só um ratinho que acaba de passar Gigante, pesado Tem um nariz que mais parece um chavaês Enormes orelhas Enormes orelhas Enormes orelhas Socorro Socorro Que nada É só um ratinho que acaba de passar E aí, crianças Vocês gostaram da nossa historinha de hoje? Esse elefantinho é mesmo assustado, né? Tem medo até de rato Oh, mas o ratinho é tão bonitinho Mas mesmo assim Ele não queria nem saber, crianças Não suportava ver um rato, ó Que corria pro mato, crianças Isso mesmo Esse não vestiu assustado, hein? E aí, crianças? Vocês gostaram da nossa historinha de hoje? Bem divertida, né? Ai, que bom A Pro fica super feliz, tá bom? Beijos e até a próxima, crianças